então bora ver outro vídeo aqui meu filho olha aqui as paradas tudo nossa senhora jóias de não sei que de prata disse que não é prata disse que é nica mas eles que é né os brinquinhos vai dar vontade de levar algumas coisas aqui mas eu fico com vontade de comprar mas para que comprar né é assim cara isso aqui é tudo coisa 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 e a gente vai acumulando coisa ai tem um araço ali lindo rapaz deixa eu ter um lugar na mala para levar as coisas pois é plata também bicho tem prata aqui que também é prata e muita coisa bonita ah vou ver se tem camisa daqui a pouco vamos tomar banho naquele ai meu deus não me lembro o nosso cenote o cenote a gente vai para depois vai para ver as pirâmides lá de titinitas ai meu deus ai meu deus vamos resistir bom acho que eu vou aqui resistir porque depois eu vou lá em cancô e aí compro lá mas tá lindo bicho é uma loja linda maravilhosa beijos então é agora Obrigado.